Ai ai, o YouTube, a segunda maior ferramenta de buscas da internet. Mas que vídeo fazer? E se tocar violão? Tocar violão, você nem toca violão. Você também tá sem ideias de que vídeo fazer pro YouTube? Você passa dias e noites pensando, grava o vídeo e não consegue nenhuma visualização? Podia fazer um vídeo... Não. Ei, eu tô falando com você. Eu? É, você mesma. Eu tô aqui pra te dar mais de 100 ideias de vídeos pra fazer seu canal bombar. Mais de 100? É sério, pega esse bloquinho aí e anota tudo que eu falar. Vem. Tô dentro. Oi, aqui é a Sofia, de novo. Como vocês podem perceber, eu tô de óculos, porque hoje o vídeo é sério. E bom, como pós-graduada aqui nessa plataforma YouTube, né, eu vejo muito YouTube. Mais do que eu devia. Eu percebo algumas tendências que acontecem. Principalmente alguns vídeos da gringa que fazem muito sucesso aqui no Brasil. Mais vídeos também que eu nunca vi aqui no Brasil. Então provavelmente vão ter vídeos aqui que se você fizer, você vai ser um dos primeiros a fazer. E aí, tem chance de bombar. Mas bora aí pro vídeo. Curte esse vídeo, comenta aí embaixo que vídeo que você vai fazer, se isso te ajudou. E já se inscreve no meu canal pra ter mais desse tipo de conteúdo. Primeiro tipo de vídeo é vídeos de tags. Tag de irmão, tag de namorado, namorada, tag de faculdade. As pessoas adoram ver esse tipo de conteúdo. As pessoas gostam de saber o que acontece na sua vida e gostam de ver outras pessoas da sua família ou pessoas que você é próxima, juntos de você. Quando é, por exemplo, tag de faculdade, as pessoas acabam caindo no seu vídeo porque elas têm interesse em fazer essa faculdade. Então você acaba ajudando muita gente. Então tag é sempre bom. Dois, rotinas de exercício. Principalmente aqui na quarentena, exercícios em casa, você dá dicas dos seus exercícios que você faz, você faz um vídeo sobre isso, vai bombar. Outro tipo de vídeo que eu tenho certeza que vai bombar, eu nunca vi um vídeo desse dar errado, é vídeos com desafios de exercício e aí você posta o seu resultado. Então, por exemplo, o desafio da Chloe Ting, o desafio da Pamela Raif. E as pessoas fazem vídeo de antes e depois e, mano, sempre bomba. Então, um vídeo de desafio, por exemplo, eu corri dois quilômetros ou um quilômetro ou cinco quilômetros todos os dias por um mês e olha o que aconteceu. E aí você mostra os seus resultados de antes e depois. Vídeos de antes e depois sempre dá muito certo. Eu tentando ser saudável por uma semana. Então é basicamente você comer saudável fazendo exercício e aí você dá umas receitinhas no meio do vídeo, também sempre dá certo, as pessoas adoram esse tipo de conteúdo. Seis, tentando ser vegetariana ou vegana por uma semana. Vegana provavelmente vai dar mais certo. E aí você... esses tipos de vídeo de tentando tal coisa por uma semana sempre dá certo porque as pessoas ficam muito intrigadas pra ver se você realmente vai conseguir fazer isso. Sete, qualquer vídeo sobre lei da atração. Eu percebi isso, qualquer vídeo sobre... bota a lei da atração, vai dar certo. Outro vídeo de desafio, tipo comendo só porções recomendadas por uma semana. Sei lá, esses desafios é que as pessoas vão ficar muito curiosas pra entrar no seu vídeo, sabe? Nove, o que tem no meu iPhone ou o que tem no meu celular. As pessoas adoram saber como você organiza suas pastas no celular. Esses vídeos sempre dão certo. Tá, vídeos de rotina. Então, rotina da manhã, rotina da noite, rotina de skincare, rotina de cuidados pra cabelo. Eu vejo muita mina que é cacheada fazendo e eu adoro esse tipo de vídeo, eu acho muito legal. Outro vídeo que dá muito certo é Spadei. Eu vejo várias brasileiras fazendo e sempre dá muito certo. Então, é um dia que você vai cuidar de você mesmo. Você vai fazer máscara facial, vai pintar as unhas, vai tomar o seu banho com especiarias, sais de banho e rosas e não sei o que. Quinze, um glow up em 24 horas. Esse vídeo, eu tenho certeza que vai dar certo, porque quando eu fiz, deu certo. Se você quiser ver, clica aqui. Você vai fazer um antes e um depois. Você vai se maquiar, vai escolher look, vai... Tipo, vai realmente se transformar em 24 horas. Dezesseis, o que eu como em um dia ou em uma semana, principalmente se você tiver alguma dieta específica. Tipo, se você for vegana, se você for vegetariana, se você for intolerante ao glúten. Dicas para YouTube ou dicas para qualquer rede social. Tipo, como crescer no YouTube, como crescer no Instagram, como funciona o algoritmo do YouTube. Esse tipo de vídeo. Dezoito, templates de vinheta. E eu também sei que esse vai dar certo, porque quando eu fiz, deu muito certo. Se você quiser, clica aqui em cima. É basicamente, se você tiver, sei lá, facilidade com edição, faz várias vinhetas dessas Aesthetic Gringas, Tumblr. E aí, posta para as pessoas usarem. Nesse mesmo estilo, você pode fazer um áudios para edição, que são copyright free. Também as pessoas pesquisam bastante. Vinte, como eu filmo e edito os meus vídeos. Esse tipo de vídeo também é muito legal, principalmente se você tiver uma edição super legal, super boa. Se você curte editar. Então, se você tiver mais propriedade sobre o assunto e conseguir explicar isso para as pessoas. Tipo, as pessoas vão querer assistir. Como eu faço as minhas thumbnails. Então, você vai mostrar os aplicativos que você usa, as fontes que você usa, o filtro que você usa. Vinte e dois, o meu primeiro pagamento no YouTube e como monetizar os meus vídeos. As pessoas adoram esse tipo de vídeo, porque as pessoas se interessam como é a vida de um YouTuber. Vinte e três, como eu edito as minhas fotos. A mesma coisa, você vai mostrar os aplicativos que você usa, os presets. E seguido disso, como tirar suas fotos sozinhas. Agora, na quarentena também, se tiver boas dicas de poses ou de... Ah, dicas mesmo de como tirar a foto sozinha. Ideias de looks para quando você não tem nada para vestir. Vinte e seis, looks de brechó. Acho que qualquer coisa com brechó no nome, as pessoas gostam. As pessoas vão ver. Dicas para comprar em brechó. E aí, dicas de brechó, tipo, em São Paulo, por exemplo. Ou sei lá, em Fortaleza. No Rio de Janeiro, sabe? Vídeo de comprinhas. E aí, você faz o vídeo de você mostrando as suas comprinhas. Mas também vista as suas comprinhas. Porque as pessoas querem ver como fica a roupa no corpo. Qualquer vídeo de coleção. Então, se você tiver uma coleção de sapato, de maquiagem, de óculos, de bijuteria, de livro. Faça um vídeo sobre suas coleções. E aí, você pode fazer um vídeo de como você organiza a sua coleção. Um vídeo provando tudo do meu guarda-roupa. Um vídeo de o que eu uso em uma semana, né? De look. Aí, você pode fazer uma coisa meio, tipo, o que eu uso em uma semana realista. Aí, você mostra de onde são as roupas. Pra onde você foi, o que você fez. Um lookbook, mas um vídeo curtinho, mais bonitinho assim. Você faz, tipo, lookbook verão, lookbook inverno, lookbook, sei lá, volta às aulas. Como fazer looks básicos e carinhos estilosos. Como ser estiloso ou como achar o seu estilo. Um vídeo de desafio. Você pode fazer minha, sei lá, minha mãe escolheu meu look por uma semana. Minha irmã, meu padrasto, meu namorado, minha namorada escolheu meus looks por uma semana. E aí, depois, você pode até fazer um vídeo usando... Eu só usei as roupas da minha irmã por uma semana. Eu usei as roupas do meu namorado, da minha namorada, da minha mãe, do meu pai por uma semana. Aí, você mostra todos os seus looks. Aí, você pode fazer um vídeo me transformando numa e-girl, visco-girl, soft-girl. Esses vídeos sempre dão muito certo. Um vídeo de se arrume comigo. E aí, você coloca. Se arrume comigo pra minha formatura. Se arrume comigo pra escola. Se arrume comigo pra uma festa. Algum desafio de maquiagem. E aí, depois, você pode fazer sua rotina de maquiagem. Se você tem uma maquiagem do dia a dia. Se você tem um truque de maquiagem que acha legal, quer fazer. Sempre ficar de olho nos trends. Trend do Euphoria. Então, tipo, quando você vê que tem um trend, já faz o vídeo. Um vídeo pintando o cabelo. Esse também tem que dar certo. Porque eu fiz. E... Se você quiser ver, inclusive. Por isso, mas se você pintar o cabelo de uma cor completamente diferente. Então, sei lá. Se você platinar o seu cabelo. Se você pintar o seu polo de rosa. Um vídeo de unboxing. Então, sei lá. Se você ganhou um novo celular. Se você comprou um novo MacBook. Se você comprou uma câmera nova. E você faz um vídeo fazendo um unboxing. Gente, é muito satisfatório ver esse tipo de vídeo. Eu adoro. Um vlog. Tipo, um dia ou uma semana na minha vida. E aí, sei lá. Se você for, por exemplo, uma estudante de medicina. Uma semana na minha vida sendo uma estudante de medicina. E aí, você mostra como é o rolê da faculdade. Ou, sei lá. Do seu estágio. Um vídeo do o que tem na minha bolsa. Ou o que tem na minha mochila. Um vídeo de quanto eu gasto em uma semana. E aí, você especifica. Tipo, quanto eu gasto em uma semana sendo uma menina de 23 anos. Morando em São Paulo, capital. E eu sei que esse vídeo dá certo. Porque as pessoas gostam de saber. As pessoas bisbilhotam. Essa é a psicologia, gente. Se você pensar um pouco. A psicologia por trás. As pessoas querem saber. E as pessoas que, por exemplo. Uma menina que quer se mudar pra São Paulo. Ela talvez pesquise isso no YouTube. E aí, vai cair no meu vídeo. Eu já vi várias gringas fazendo. E eu não vejo muita BR fazendo. Um trend que está super em alta. É entrar no Amigo. Então, tipo. Entra no Amigo. Conversa com os estranhos. E grava isso no seu computador. Isso vai dar um conteúdo legal. É um vídeo de recomendações do Netflix. Amazon Prime. Ou indicação de livros. Principalmente na quarentena. As pessoas querem saber o que fazer. Então, se você tiver boas recomendações. Bota o título dos seus vídeos. Tipo, os 10 melhores filmes da Netflix. Um vídeo de playlist. Não é o tipo de vídeo que eu curto. Mas eu sei que dá super certo. Sempre tem várias milhões de visualizações. E saiba que esse vídeo você não vai conseguir monetizar. Um vídeo arrumando o seu quarto. Ou sei lá. O seu guarda-roupa. Ou o seu celular. Ou o seu computador. E aí, ou o seu celular. Limpando. As pessoas adoram ver as pessoas limpando coisas. Por quê? Porque é satisfatório. Um vídeo de tour pelo seu quarto. Então, tour pelo meu quarto Pinterest. Sempre dá certo. Um vídeo reformando ou decorando o seu quarto. Então, principalmente se você vai pintar parede. Ou se você vai pregar quadro. Aí você faz tipo um quarto. Sempre dá certo. Ou esse antes e depois. Um vídeo, sei lá. Tour pela sua casa. Você fez o tour pelo seu quarto. Você pode fazer o tour pela sua casa. Um vídeo, qualquer vídeo sobre TikTok vai dar certo. Eu também tenho certeza disso. Porque os meus vídeos deram certo. Se você quiser ver. Mas, enfim. Temos um vídeo famoso de... É... Tentando ficar famoso no TikTok em uma semana. Ou em 24 horas. Testando receitas do TikTok. Testando hacks do TikTok. Sempre dá certo. E é super divertido de fazer. Study vlogs. Eu sempre vejo dar certo aqui no Brasil. Que as meninas fazem. Que estão na escola. Principalmente agora que tem o EAD. As pessoas estão fazendo. E aí você bota uma música tipo lo-fi produtividade. E as pessoas adoram esse tipo de vídeo. E aí, nessa mesma pegada. Você pode fazer um... Seja produtiva comigo. Um dia produtivo na sua vida. Tipo um blog assim. E aí, nessa mesma pegada. Vídeos de bullet journal. Mano, tem toda uma comunidade de bullet journal no YouTube. Que é tipo gigante. As pessoas adoram ver vídeo de bullet journal. Então, faz bullet journal. Curte fazer. Faz um vídeo planejando o seu mês. Fazendo os desenhinhos. Um vídeo planejando a sua semana. Tenho certeza que vai dar certo. Um vídeo que eu nunca vi brasileira fazendo. Mas que bomba lá na gringa. Talvez você bombe com esse vídeo. É virando a noite. Não sei porquê. Eu não entendo porquê. Isso tá bombando. Mas realmente bomba. Virando a noite. Sei lá. Num dia de escola. Num dia de trabalho. Um vlog tirando o siso. Mesma coisa do outro. Eu nunca vi uma brasileira fazendo. Nunca apareceu nas minhas recomendações. Então, eu acho muito engraçado esse tipo de vlog. Então, se você for tirar o siso. Faz um vídeo sobre isso. Vlog do seu primeiro dia de aula. Então, primeiro dia de aula no terceiro ano. Primeiro dia de aula na oitava série. Ou na faculdade. Aí você pode fazer um vlog do seu último dia de aula. Então, último dia de aula no terceiro ano. Último dia de aula na faculdade. E aí, enfim. Sei lá. Um vlog na sua escola. Ou na faculdade. Quando a gente voltar, né. Também sempre dá certo. As pessoas são muito curiosas. Para ver como são as escolas e faculdades. Pelo Brasil. Um tipo de vídeo que eu acho também muito legal. De fazer. Sei lá. Você passou numa faculdade agora. Fazer um vídeo. Falando do seu processo. Como vestibulanda. Dar dicas para as pessoas. Boas de como você passou. Também super tem potencial para dar certo. Um vídeo de cover da Billie Eilish. Ou zoeira. Mas tipo, qualquer. Você tem uma voz boa. Um cover. Ou, sei lá. Uma música original. Se você escrever uma música original. Posta esse vídeo. Um vídeo de opiniões impopulares. Porque as pessoas adoram coisas controversas. Um vídeo que eu também, na mesma pegada. Eu nunca vi BR fazendo. Mas que eu vi que bomba na gringa é. Perguntando coisas para garotos. Que garotas têm muito medo de perguntar. E aí, sei lá. Você tem vários amigos meninos. E aí, sei lá. Se junta com eles. E faz esse tipo de vídeo. Quando puder. Óbvio. Tudo isso. Esses vídeos que tem muita gente. Quando puder. O vlog na escola. Quando puder. Quarentena. Coisas para fazer quando está entediado. Principalmente agora. Neste momento de quarentena. Um vídeo de casos e mistérios. Com ou sem solução. Esses mistérios. Tipo. Madeleine McKay. Sei lá. Sabe. Tipo. Esses vídeos de true crime. Sempre dão certo. E aí. Se curtir. Talvez fazer um vídeo de teorias da conspiração. Sei lá. Teorias da conspiração. Da Disney. Do mel... Do... Daquele avião da Malásia. Malaysian Air. Sei lá. Esses tipos de vídeos sempre dão certo. As pessoas adoram um vídeo de teoria da conspiração. Se você for um canal. Tipo. De cultura pop. Coisa nerd. Assim. Sei lá. Faz umas compilações. Tipo. Os 10 melhores momentos de Naruto. As pessoas que curtem esse tipo de assunto. Vão pesquisar. E vão cair no seu vídeo. Vídeos de story time. Então. Vídeos de história mesmo. Então. Se você tiver uma história. Muito boa. Engraçada. Ou tipo. Meio estranha. Meio suspense. Assim. Conta essa história. Liga a câmera. Conta essa história. As pessoas adoram. Reagindo a algo. Então. Principalmente quando lança alguma coisa nova. Então. Reagindo a um clipe novo. A uma música nova. A um trailer. Você pode fazer um vídeo de comentário. Né. Alguma coisa polêmica que aconteceu. E aí você comenta sobre isso. Faz um vídeo só sobre isso. Comentando sobre o que você acha sobre isso. E tal. Um vídeo de penteados. Eu sou uma negação com cabelo. Então eu adoro ver esse tipo de vídeo pra sei lá. Pra ainda fazer uma trança diferente. Você pode fazer um vídeo provando comidas de outro país. Ou doces de outro país. Então sei lá. Você vai na liberdade. Comprar vários doces do Japão. E aí faz um vídeo. Provando os doces do Japão. Você pode fazer um desafio. De ficar 24 horas só em um lugar. Então 24 horas no meu banheiro. 24 horas no meu closet. 24 horas no meu quarto. E aí você não pode sair. Sabe? Fazer um vídeo. Também um desafio. Sei lá. 24 horas sem celular. Ou uma semana sem celular. E aí você mostra como foi. E o que você aprendeu. E se você teve alguma recaída. As pessoas adoram esse tipo de vídeo, gente. Tentando escrever uma música em 15 minutos. Eu vi também isso na gringa. Enfim. Não vi nenhum no Brasil. Pode fazer um vídeo de ideias de presente. As pessoas sempre estão querendo ideias de presente. Então se você tiver boas ideias. Ideias criativas. Faz um vídeo com ideias criativas de presentes para o Natal. Para o dia dos namorados. Para o dia das mães. Para o dia dos pais. Pode fazer um vídeo do que você ganhou de aniversário. Ou se for Natal. O que eu ganhei no Natal. Um vídeo de trollagem. Não é o meu tipo de vídeo que eu assisto. Mas... Nem o que eu faço. Mas sei lá. Sempre dá certo. E sei lá. Não faz uma trollagem pesada. Mas sei lá. Uma trollagem com seu namorado. Com letra de música. Sabe? É um vídeo de review. Então uma review. De alguma coisa eletrônica. Ou maquiagem. Ou uma linha nova de roupa que lançou. Um vídeo. Sei lá. De ASMR. ASMR sempre dá certo. Ou sei lá. Você pode fazer um vídeo engraçado. Tipo. Tentando fazer ASMR. Um vídeo de favoritos do mês. Um vídeo recriando as fotos do Pinterest. Recriando as fotos antigas da minha mãe. Inclusive. Hum hum. Tem aqui. Você pode fazer um vídeo de coisas que você vai fazer depois da quarentena. Um vídeo. Se você desenha ou pinta. Desenha ou pinte comigo. Principalmente se você desenha bem. Se você... Sei lá. Dons artísticos. Que eu não tenho. Você tem um talento. Faça isso no YouTube. Um que eu vi bastante na gringa. Mas eu não vi nenhum no Brasil. É. Eu tentei seguir o tutorial do Bob Ross. Que é um pintor. E aí você tenta pintar. E aí tenta fazer a pintura ficar bonita. E é super legal esse tipo de vídeo. Você pode fazer um vídeo jogando Minecraft. Ou jogando Animal Crossing. Ou jogando The Sims. Que são três tipos de jogos que dão super certo aqui no YouTube. Você pode fazer um vídeo de, sei lá. Hábitos que mudaram sua vida. Se você tiver vários hábitos assim. Tipo. Ai, acordar cinco da manhã e tomar chá e meditar. E não sei o que. Mudou a minha vida. Sabe esse tipo de vídeo? Você pode fazer um vídeo assim. Se você tiver boas dicas. Você pode fazer um vídeo de receitas. Uma receita, sei lá. Diferente. Vegetariana. Navegando. Você pode fazer um vídeo de coisas que eu gostaria de saber. Antes da. Antes de ter entrado na faculdade. Coisas que eu gostaria de saber. Antes de terceiro ano do ensino médio. Eu gostaria de saber. Antes dos 15 anos. Se você tiver conselhos sobre alguma coisa específica. Sempre bom. As pessoas sempre pesquisam isso. Meus seguidores do Instagram. Controlam o meu dia. É. Tipo isso. Você faz várias enquetes no Instagram. E aí eles escolhem. Um vídeo tipo. De paródia de música. Se você é um canal assim. Mas para o entretenimento. Vídeo de paródia. Eu vejo sempre dar certo. Um vídeo de mukbang. Que é basicamente você comendo na frente da câmera. E aí você contando alguma coisa. Vídeo sobre intercâmbios. Então se você fez algum intercâmbio. Ou está planejando fazer. Você se planejando para o intercâmbio. Sabe. Eu sempre vejo esse tipo de vídeo bombar. Mesma coisa. Tipo. Como eu preparei a minha viagem. Como preparar um mochilão. Sabe. E aí gente. Vim aqui. Passei aqui só para falar. Que eu esqueci de um tipo de vídeo. Que é vlog de viagem. Eu lembrei isso agora. Vlog de viagem sempre dá muito certo. Porque quem está pesquisando. Para ir viajar para esse tal lugar. Vai cair no seu vídeo. E vai ver seu vídeo. Então vlog de viagem. É sempre legal. E por último. Você pode fazer um vídeo. Dando ideias de vídeos para outras pessoas. Acho que é isso gente. Se você chegou até aqui. Deixa o seu like. Comenta aí embaixo. Se você quiser mais 100 dicas de vídeo. Também comenta aí embaixo. Que eu posso fazer um outro vídeo. Com mais 100 dicas de vídeo. Com mais 100 dicas de vídeo.